R27 Motors, mais uma loja marcando presença nesse ferão sensacional. Black Vantagens tá assim ó, de vantagens pra você aproveitar na troca ou na compra do seu seminovo. Taxas a partir de 0,65, a primeira parcela só pra 2020. E você fazendo financiamento com a BV, ainda concorre a uma viagem de 10 mil reais. Olha só que legal, tudo isso sem falar em todos os veículos à sua disposição. A R27, por exemplo, vai estar presente com carros de procedência, qualidade e com preço super facilitado. É preço de feirão, você vai aproveitar, não vai? Eu tenho certeza e eu te encontro lá, hein? Feirão com Black Vantagens, hiper saudão meu carro novo. Você financia pela BV com taxa a partir de 0,65 e concorre a uma super viagem. É de quinta a domingo na Maurílio Viagem 1800. Feirão Black Vantagens.